Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex da Assofis, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. E hoje nós estamos aqui falando com um jogador que marcou muito a história, não só com o manto do Santos, e pelos clubes que passaram também até na seleção brasileira. Nós estamos falando dele, o jogador Kleber. E aí Kleber, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Prazer estar aqui com vocês. Mas Kleber chegou em 2005, vestindo a camisa do Santos, e foi uma passagem muito boa. Como que foi aquela chegada ao Santos, Kleber? Pra mim foi muito gratificante ter jogado no Santos. O Santos me ajudou bastante. Até sem saber muito, o Santos acabou me ajudando muito, porque... Minha esposa ficou grávida do meu filho, eu estava na Suíça, e ela tinha gravidez de risco, e ela queria estar com o médico dela aqui. E aí, em conversas com o Basel, na Suíça, acabamos acertando, só que o Santos foi o único clube que aceitou pagar o valor de frestio, né? E isso aí fez com que eu pudesse ter vestido um manto sagrado do peixão. Sensacional. E o Kleber tem 181 jogos com a camisa do peixe, tem 14 gols, e tem um fato aí muito curioso, que é o quê? Ele marcou 6 gols de falta. Então, ele é o maior goleador, digamos assim, marcando gols de falta, que foram 6 gols. Você sabia dessa, Kleber? Não sabia. Até porque passaram muitos jogadores ali, cobrando falta ali de excelente qualidade. Mas foi uma coisa que eu acabei desenvolvendo com a chegada do Vanderlei, né? No Luxemburgo, ele acabou me colocando pra treinar. Treinava eu, o Kleber Santana, né? Falei assim, o Kleber Santana, o Tabata. E a gente acabou ficando ali e batendo algumas faltas perto da área e acabei fazendo alguns gols pelo Santos. Então, só boas lembranças. E tem outro fato também. O Kleber jogou com a camisa 10 do Pelé. Tem noção disso? Como que é aquilo pra você? Porque, assim, são poucos. Então, ele teve a honra de jogar com a camisa 10 do Santos. Como foi isso, Kleber? Outra coisa que foi o Vanderlei que colocou... Outra coisa, o Vanderlei não chegou aqui também, nosso professor. O professor colocou eu pra jogar com a camisa 10. Ah, cara, é inexplicável, né? Vocês jogaram o Santos, que é o time do rei. E ainda vestia a camisa do rei. Pra mim foi coisa que eu nunca pensava na minha vida. Eu nunca pensava, nunca imaginava jogar com a camisa 10 do Pelé. Foram poucos, foram poucos, né? Sim, sim. E eu tive essa felicidade. Tenho uma camisa até hoje empadrada. Tem lá, guardada? Afinada pelo rei. Olha aí. Foi um encontro que o Edinho fez uma... E o rei foi, eu pedi pra ele assinar. Então, é uma das coisas que... Só o Vanderlei pode ter feito na minha carreira. E foi um bicampeão com o Santos, certo? Em 2007, ele jogou a bola assim com a mão pro Moraes fazer o gol. Como foi aquele lance? É, foi um jogo complicado, né? Tava complicado, truncado, né? O São Caetano tinha uma excelente equipe. Tinha eliminado o São Paulo. O Douglas numa fase bem demais no São Paulo. Perdemos o primeiro jogo de 2x0. Então, a gente tinha que reverter. Por mais que era um empate nosso. Mas tinha que reverter numa excelência equipe. Fizemos o gol no primeiro tempo. Mas o jogo ficou muito truncado. E aí, a gente... Em cima, em cima, em cima. O Vanderlei fez outra alteração. Colocou o Carlinhos. Jogou pro meio de campo. E aí, achou um passe pra mim. Eu dominei. E aí, ficava perto da linha. Eu olhei só. Tinha o Moraes. Eu falei... Ou eu vou cruzar e vai sair um escanteio pro time todo vinho. Ou vai dar certo de sair a jogada. E o Moraes tava muito bem posicionado também. Foi muito feliz também na conclusão. E acabou sendo campeão. Pela seleção brasileira, foram 21 jogos. Marcou gol importante também. Estava com a camisa do Santos naquele período. Mas teve uma frustração, assim, por não participar da Copa do Mundo de 2006? É. Eu não digo nem como frustração, mas... É uma coisa que todo jogador quer, né? É um... Assim... Você que tá num alto nível... Você acha que você vai estar sempre com a tua oportunidade pra vir, né? Não foi só eu que fiquei de fora, né? Teve outros atletas que acabaram ficando de fora. Que tinham potencial. Que tinha... Muito potencial. Pra ir pra Copa do Mundo. Muito potencial. Então, eu... Eu acho que não era pra ser e tá tudo certo. Você lembra como a torcida cantava no estádio? Ah... Hã? Olê, olê, olê. Kleber. Kleber. Então, era assim que a torcida cantava. Então, nós estamos aqui agradecendo, né? Tudo que ele fez com a camisa do Santos Futebol Clube. E é isso. Kleber. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Kleber já segue a gente nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Klebão. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Gol do Santos! Kleber e Zé Roberto estão pertinho da bola. É mais no jeito. Kleber Santana é na força. Olha o Kleber! Gol do Santos! Golaço de Kleber cobrando a falta! Corinthians 0, Santos 1.